Nesta quinta-feira, na Câmara de Vereadores, os veterinários do Instituto Mineiro de Agropecuária realizaram uma palestra sobre a raiva bovina, devido ao número de casos na região e mostrando a importância da vacinação. A raiva é uma doença de cunho neurológico, ela ataca o sistema nervoso dos mamíferos e a importância dessa palestra aqui, que aqui no município de Carmo do Rio Claro apresentou alguns animais com sintomas característicos, foram coletados exames, material para exames e foram comprovados esse ano em torno de quatro casos positivos. E quando a gente tem realmente a raiva, como você pode ter a prevenção no animal e nas fazendas da região? A única maneira de prevenir efetivamente é através da vacinação. A vacina o produtor compra ela no comércio normal, a gente aconselha a vacinar pelo menos uma vez ao ano todos os animais da propriedade. E quais são os sintomas que a pessoa pode identificar no animal e qual é a atitude que tem que ser tomada quando ele percebe que o animal está com alguma alteração? Qualquer alteração nervosa que o animal tiver, desde uma salivação excessiva, um andar cambaleante, alteração de comportamento, o correto é ele procurar um médico veterinário que ele vai dar andamento no caso. Se ele suspeitar realmente de raiva, ele vai pedir para isolar o animal, aguardar a morte, vai coletar o cérebro do animal, mandar fazer exame no laboratório. O presidente da Câmara e também veterinário José Joaquim da Silva, o Zé Pequeno, foi quem pediu pela palestra para falar sobre os casos já notificados e confirmados da doença que pode ser evitada. A importância dessa palestra é porque aqui nós estamos com bastante casos de raiva, né? Já são mais ou menos, acho que deu oito casos positivos, e isso é uma coisa, um número bastante elevado. A gente pode considerar isso aí como 10% dos casos. Tem fazendo com a gente coletou um cérebro, mas se perdeu cinco vacas, três bezerros, né? Então a perda é muito grande para o produtor. Eu pedi que o pessoal do IMA viesse aqui para conscientizar o povo a vacinar seu gado, né? Porque é uma coisa muito importante, além de tudo é uma zoonose. Raiva não tem cura, raiva é prevenção. O veterinário doutor Geraldo comentou sobre a notificação do principal transmissor da doença, o morcego. O primeiro caso, situação seria comunicar ao escritório do IMA, mais próximo, e comunicar, localizar o abrigo do morcego, que o IMA vai proceder à captura de morcego. Nesse caso, pode ser feito porque o IMA faz uma captura seletiva, ou seja, ele vai capturar somente o morcego, e tratar somente o morcego hematófago, porque a gente não pode matar todos os morcegos que existem na natureza. Eles são importantes também para a gente. Então a gente tem que controlar a população dos morcegos hematófagos, que é feito através desse trabalho de captura pelo IMA. Zé Pequeno aproveitou a experiência na área e deixou um conselho aos produtores sobre a vacinação. Eu sempre peço para o produtor vacinar duas vezes por ano, sempre em maio e novembro, que é junto com a vacinação de febre aftosa. Por que isso? É porque grandes produtores de leite, se vacinar de uma vez, é um estresse só, quebra menos leite. Se você vacinar uma hoje e uma outra dose amanhã, então a perda de leite é muito grande. A vacina é o único meio de prevenção e deve ser dada duas vezes ao ano nos animais bovinos, evitando assim a transmissão e o possível surto da doença na região.